Onde é a minha? A cola aérea não tem. Onde é a média? Média, média. Sem gelo, por favor. Há um bocado de gelo, só um bocadinho de gelo. Claro, sim. São quatro euros. Quatro euros e? Olha, pague-se de mais 20 cento, mas para pagar a bolacha do senhor que vai estudar de Londres. A sério, pague-se de 20 cento. Há um dia aos 80, aos 20 centos, da bolacha do rapaz. É para darem 20 centos da bolacha do rapaz. Pronto. Para pagar a bolacha do rapaz que eu vou despedir, não? Eu pago a bolacha. Mas eu pago, mas fica aí, eu moço, eu me meto aqui na casinha. Eu me meto aqui. Eu dava-lhe uma caixa de bolacha de altinho, vamos ver. Passe comigo. Vou estar despedidos. Obrigado. A trabalhar, a trabalhar de bordo, há dois anos, nem dois anos, você vê isso. Mas eu vou lá, eu vou lá com uma bota desta. Passe comigo. Eu dava-lhe uma caixa de bolacha do final do dia. Mas aí sim, eu vou, eu tenho que ir a publicar. Ah, bem, e quer dizer, e quantas vezes você já fizeste isso? Quantas vezes já meteste bolachinhas no teu saldo? Aí eu comunico-se. E por causa de uma coisa dessas, como é que é? Por causa de uma coisa dessas, despede-se um rapaz que, olha, é bombeiro, o que é o Lino, 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 o que é o Lino. O Lino tem um público, o que é o Lino. Até ajuda os jovens que são ali nos vagos sociais. E vós por causa de uma bolacha, maldade de um guai espacial. Mas é assim. Eu digo-lhe uma coisa. Eu dava-te um quilo de bolachas ao final da noite. E vós tenes que fazer isso, senão ele vai-vos poder a todos. Ele vai-vos ficar aqui saudinho, a servir bolachas. É, vai-vos receber dois euros à hora, vai-vos ficar aqui saudinho. Já que está? Olha, mas há para gastos 20 euros da bolacha. Eu vou por aqui, eu vou por aqui, 20 euros do rapaz. Isto é por uma casinha que certo nem existe, por acaso há uma no porto. Está, obrigado. Olha, contra bem-me até o rapaz. Eu vou lá-me até o mesmo, porque não é. Olha, vamos lá-me até o trabalho dessa relação. Espero que não faça o meu bolacha.